E aí, cambada! Crono, clandestino de China Hoje eu vou mostrar pra vocês aqui Duas coisas, né? Duas coisas importantes Mais ou menos que importantes A primeira, obviamente, né? Em base aí ao que eu Leio aí nos comentários de vocês e tudo mais, né? A gente faz os vídeos De acordo com aqueles que vocês pedem Primeiro aí a pessoa tinha Os amigos aí, né? Foi mais de um, né? Pediu pra mostrar o caveirão Caveirão, eu falo de nome de caveirão Não é, não gosta de jeito nenhum A Gina não gosta de nome de caveirão Secaia, Toyota Secaia É... Pô, esse carro é massa, viu? Outra coisa é o preço Da... Da gasolina O preço da gasolina aqui, porque realmente é um absurdo Tipo... Eu tenho que ir lá abastecer E vou mostrar pra vocês o... Deixa eu colocar aqui Cadê a chave? O preço da... Da gasolina nesse país aqui, né? Bom Deixa eu virar pra cá Vou pegar aqui, né? Obviamente Não gosto de ficar pegando a câmera assim, mas... Esse carro é muito top, viu? É grande pra caralho, né? Olha lá, não tá na reserva ainda, mas... Vamos tirar o pagodinho dos árabes aqui Cadê o volume? Diretamente de Barrarem, né? A saborente média é 4 horas e 9 minutos Temperatura 19 graus, né? Tá bem fresculinho É... Apertou que abre ali Ó... 5.7 gasolina V8 Turbo Pensa num carro grande E eu falava pra ela, né? Falei assim Pra que isso tudo, menina? Você tá ficando doida Pra que uma... Pra que uma geringonça desse tamanho, né? Teto solar Abre também, né? Tudo mais, né? Aqui tem o DVD, né? Abre aqui pra trás Se eu não me engano Ela já falou um monte de vez Mas eu não lembro direito 5 Não sei se lá atrás Lá abre mais 2 ou 3 bancos Lá e vira 8 lugares, né? 8 ou 7, uma coisa assim É bem grande, né? Além da... Tem geladeira nele, né? Tá até funcionando A geladeirinha liga aqui, ó Aí, desligou, né? Desligou Controle do ar-condicionado Em diferentes ambientes, né? Fechar a geladeira Ah... Vou mostrar por fora também Vocês já viram por fora Mas não custa nada A gente filmar de novo, né? Mas a primeira vez Que a gente anda nele É meio estranho, né? Porque o bicho é enorme, né? Passa pro lado de lá É bonita, né? Edição limitada Espaço é o que não falta, né? Aqui é o... Ah... Negócio do DVDzinho dela Acho que tem até um DVD lá dentro Cada empresa, né? É, ó 5.7 Gasolina, né? V8 A placa saudita Antes A garabia saudita Eu peguei no pé dela O carro desse carro Aqui, obviamente Um carro desse aqui Que aí entra Aí entra o outro assunto Que eu quero falar hoje também, né? Um carro da Sport aqui 5.7 A gasolina Tem que estar no país desse aqui Ou nos Estados Unidos Nos Estados Unidos tem muitos desses aqui, né? Dizem que tá diminuindo Mas tem bastante ainda Mas pra Europa Pro estilo de vida Standard De vida na Europa Isso aqui não É literalmente impossível O cara tem que ser milionário Ou ganhar muito bem Tem que ser um empresário Que ganha muito bem Pra conseguir manter um carro desse aqui Porque não dá não 5.7 De gasolina É só aqui mesmo Porque É pesadão É pesadão Automático Acho que Eu nem sei que porra é essa daqui Não sei se era 4x4 Acho que é 4x4 também, né? Acho que ela deveria estar aqui Pra explicar melhor, né? Ó O barulho é muito bonito, né? Porta bagueira Pra colocar óculos Tem um espelhinho aqui Pra criança atrás, né? Dá pra ver a criança Que tá atrás ali Deixa eu pegar a câmera ali No parabéns E vão lá Pra acessar lá Que eu vou mostrar pra vocês O custo da gasolina aqui, né? Bom, vamos lá Vamos primeiro Vamos no posto Peguei a carteira Peguei tudo, né? Vamos no posto E Depois eu tenho que parar No supermercado ali de novo Saem do prédio aí, né? A gente Ó nós estamos intocados Ó nós estamos escondidos A gasolina deles aqui Obviamente E o Bahrein O Bahrein, né? O Bahrein Não é o dos fortes aqui Do Oriente Médio de Petróleo Tipo Não tá naquele dos top Dos top de É... Do petróleo Mas Mas Mesmo assim Juntando com os colegas aí Os vizinhos aí Do lado aí É... A gasolina Chega a ser Mais barata Que uma garrafa de água, né? Esse 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 é os níveis aí Da Do preço daqui, né? O território todo É rico de petróleo Tudo mais, né? Mas assim Tipo Tem um rei Tem Tem aquele É... Digamos Totalitarismo, né? Tipo Tem um rei que comanda Tem uma monarquia Tudo mais, né? E a família dele toda Que tá lá dentro, né? Que Dão uma conta De tudo, né? Só que Tipo É aquela coisa, né? O Brasil Não tem Não tem um tanto de petróleo Que tem aqui, obviamente, né? Mas Digamos que O pouco que tem, né? O pouco que sai Acho que O preço da gasolina Deveria ser muito mais baixo, né? Tem que pegar aqui A esquerda Uma dessas bombas É a esquerda Vamos lá Do outro lado De lá Dá uma rézinha Tá no meio de dois, né? Esperar o rapazinho Não sei se vai dar pra vir direito Lá atrás, lá, mas Tava quase Um pouquinho pra cima da reserva, né? Se acabar, né? Não sei se você tinha falado Em outros vídeos aí O O O peso da moeda Que é o segundo mais forte Do mundo, né? Tipo O mais forte É o do Kuwait Não o Qatar Kuwait Que tá aqui pra cima, né? Um dinar, né? Que chama Dinar Que é isso daqui, ó Fazer a conversão no real, né? Vale dez reais Um Um aqui vale dez no Brasil Tipo Obviamente Dez, cem, né? E por aí vai, né? Tipo A conversão, né? Um deles É dez no Brasil, né? No real, né? E a gasolina aqui Ela tá Acho Quatorze centavos o litro Treze centavos o litro Deu Eleven 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 Pai, cito Vem aqui Dá até a groja pro Dá até pra dar gorjeta pro Pro rapaz 11,60 O cara encheu o tanque Uma vanzinha ali atrás Doze centavos o litro Tem outra que é mais barata também, né? Só que essa aqui É aquela mais É a noventa e oito, né? Que eles chamam, né? Essa aqui é a melhor Tipo Tipo Às vezes abastecendo aqui Dá uma raiva Quando a gente tá pra lá Porque pra encher o tanque Do meu carro Que é setenta Não, é cinquenta e Seis, seis, sessenta litros, né? Eu tenho a X3 lá na Inglaterra Eu preciso ali De em torno de oitenta libras, né? Mais ou menos Pra encher o tanque dele, né? Esse aqui com doze conto Dez, doze conto Você enche o tanque De um carro desse, né? Gasolina, hein? E o meu é diesel, né? Aqui quase não tem carro a diesel, né? Pelo que eu percebi A maioria é tudo gasolina, né? É muito pouco que eu vejo a diesel Então uns furgãozinhos Alguma coisinha assim Mas carro Até esses carros aqui De grande porte Que esse é grande pra caramba 5.7, né? Deveria ser diesel, né? Não, é tudo gasolina Então com doze conto Você consegue encher o tanque do carro É, clandestino Tem o petróleo Tem isso, tem aquilo Tem quantos países aí no mundo Tem petróleo, né? Ou tem o domínio do petróleo A Inglaterra Ela não tem Poço Mas ela tem um domínio aí De vários De vários lugares que tem Vou parar aqui mesmo Só que aí a Inglaterra Como o resto da Europa, né? Igual na Itália Tava a última vez que eu fui de carro lá A gasolina Tava 1,60 1,70, né? 1,70 de euro O litro, né? O diesel também tava ali 1,50 Na Inglaterra O diesel tá mais caro Que a gasolina, né? Na Itália lá A gasolina tá um pouco mais cara Que o diesel, né? Que seja, né? Mas tipo assim É bem alto, né? O preço, né? A Inglaterra ainda Como eu falei, né? A BP ali As empresas ali tem Eles ainda, né? O estado inglês Ainda tem um domínio no petróleo Em alguns países por aí, né? Principalmente essas bandas de cá, né? Aqui você balançou um passaporte Em americano Ou inglês Tipo, você tem as portas abertas, né? Porque você tem tipo assim São países que tem moral Aqui pra essas bandas aqui, né? Então tipo Os Estados Unidos Os Estados Unidos Tem o petróleo no Texas ali Tem tudo mais ali Mas o forte que vai pra lá Vem daqui Pro mundo todo, né? Vamos falar assim, né? E lá é bem mais barato, né? Só que aqui praticamente Você pensa Puta merda, né? É quase de graça, né? Se eu for comprar Garrafa de água ali Eu vou pagar mais caro na água Porque realmente aqui não tem água, né? A água se pega do mar Tira o sal e tudo mais E essas de garrafa É comprada Que vem de outros cantos aí, né? Mas aqui Aqui nesse país mesmo aqui Ele é plano E não tem Praticamente água nenhuma Água doce nenhuma, né? Mais a água do mar Que se tira o sal e tudo mais E a água que vem de fora, né? Pelaquilo que eu entendi Não tem água doce Tem montanha, tem nada É plano E tem os pocinhos de petróleo Pra tudo canto Mas você paga mais caro na água Do que Praticamente, né? Se for fazer ali Uma comparaçãozinha ali Você paga mais caro na água Potável, né? Pra beber Do que Do que na gasolina Não sei se eu parei no lugar certo Aqui eu acho que parei Parei Bom Tanque cheio Compramos aí As duas bagulheirinhas E voltando ao assunto A parte lá A questão do petróleo Tudo mais ali, né? Todo mundo já sabe Que o Oriente Médio É rico nessa parte aí, né? Ah, o que que me chamou A atenção aqui? É, digamos a facilidade Entre aspas, né? De você abrir um Alguma coisa, né? Você ter um empreendimento aqui Algumas coisas é fácil Outras coisas, digamos Que é meio complicada Porque É um país meio protecionista, né? Se protege muito O que é deles Então tem coisas aqui Pra você ter negócio aqui Você precisa de algum nativo, né? Alguém daqui Que tem que ter parte Na sociedade Pra você Fazer junto Aí tem só uma pessoa Que você confia muito E por aí vai, né? Mas O governo aqui, né? Abriu a possibilidade Pra Pra estrangeiros Ter 100% Da De propriedade Da empresa Que você vai ter Da atividade No caso, né? Ownership Então assim Qualquer A mão de obra É muito barata Porque eles importam Eles importam A mão de obra Muito barata, né? Indiano Filipino Bangladesh Aquele povo ali, né? Então tipo assim Os caras trabalham aqui Com um custo muito baixo, né? Que às vezes assim Chega a ser até É Na nossa visão, né? Na minha visão, né? Quem mora na Inglaterra E tudo mais Chega a ser até Quase escrava, né? Mas por outro lado Que o salário deles É muito baixo Os caras trabalham Pra caralho Vai tá buzinando Por quê, tio? Minha mulher tá atrás Buzinando aqui Na minha rabeta Aqui, né? Então assim O povo trabalha Muitas horas Pra um salário Realmente baixo Aqui, né? E eu entrei aqui Já no meio Do terreno de baldia Pra cortar a estrada Ou seja Se você Você montar Algum negócio Interessante aqui Que dê uma rendinha Uma renda boa Razoável pra você E você conseguir Pagar esse pessoal Igual tá trabalhando Esse cara tá descarregando O cabelo ali No braço ali Tá descarregando Contêiner ali Na mão, né? Então tipo assim O custo da mão de obra É muito baixo aqui O salário aqui Desse pessoal aqui Eu vejo que gira em torno de 100, 200 BDs aqui Mais ou menos, né? Ou seja É muito pouco pra cá Muito baixo pra cá Mas no país deles É muito dinheiro Quer dizer Se o cara pagar Aluguelzinho dele ali Não sei o que Não sei mais o que lá E ainda conseguir mandar Uns 30 contos Lá pro país deles Ou 20 contos É muita grana lá Mas muita Como eu expliquei Como eu mostrei Tipo um BD Até se a gente colocar No caso do Brasil Se você mandar lá 100 contos Você já tá chegando Muito no país No Brasil No caso O nosso Então assim Mandou 100 Você tá recebendo 1.000 lá É muito O peso da moeda É muito alto Então tipo assim Você abriu uma Vamos falar Uma barraquinha ali De vender água de coco Que o país é quente E tudo mais Você fez ali Um empreendimentozinho Conseguiu pagar aí Uns 2, 3 piões Pra trabalhar pra você Com preço Um salário Não falo de miséria De escravismo mesmo Mas vamos falar Um saláriozinho decente Que o cara trabalha E ainda sobe alguma coisa Pra você Você pegou aquela merreca ali E mandou Eu falo no caso meu Que eu moro na Inglaterra E tudo mais Que a moeda daqui Consegue ainda ser Mais forte que a Libra Que aqui é uma por duas Eu mando um pra lá Chega duas lá Ou seja No meu caso Que eu tô turistando aqui Que eu tô Já tem mês Já que eu tô aqui já Que eu tô Analisando as coisas Eu que tô gastando De lá pra cá Pra mim Não vale a pena Porque o peso da moeda Que é muito forte Então se eu gasto um aqui Eu tenho que lembrar Que eu tô Tá saindo dois Da minha conta Eu gastei cem Eu gastei cem contas Pro mercado Qualquer besteira Que eu compro aqui Não tô pagando cem Eu tô pagando duzentos Tá saindo duzentos Da minha conta Lá na Inglaterra Aí se eu inverter Vamos falar Que você abre um negócio Isso aqui E qualquer merreca Cem, duzentos, trezentos Contos Mil contos Que entrou no empreendimento Obviamente Você vai empreender Você vai investir Em alguma coisa A gente espera Que você ganhe mais Vamos falar Que chega mil contos Jogando por baixo Vai ser dois mil Que vai entrar Na minha conta Na Inglaterra Então sim Vale a pena O país Tipo assim Um rendimento Se tem uma visão Legal aí Vale a pena O custo é baixo Se você estiver Trabalhando aqui Ganhando um dinheirinho Aqui e tudo mais Por esse peso Da moeda E qualquer centavozinho Quando você vai No supermercado Tem coisa Que você não consegue Pagar aí Com cinco centavos Seis centavos Tipo assim Coisa que Pra lá Inglaterra Brasil Qualquer canto do mundo Essas moedinhas Que a gente joga fora Tipo lá na Inglaterra Você vai juntar Aquele monte de moedas De um centavos Dois centavos Você vai jogar uma foto Que não tem valor Nenhum Aquela porra ali Essas moedinhas Mesmo aqui Tipo cinco centavos Daí você consegue Ir no supermercado Comprar alguma coisa Você ainda consegue Comprar alguma coisa Você compra uma lata De coca Você compra Tipo assim É muito valioso O dinheiro Vale a pena Então qualquer Perrequinha Que juntou aqui Fez um pezinho De meia Mandou pra lá Lá é muito Por isso que eu tô A gente No caso Ainda mais ela A Dinda Com o marido dela Eles moram aqui Já faz anos 15 anos Que estão pra cá Então eles conhecem Bem isso daqui Que a gente tá Já que é a empresa Aberta na Inglaterra Já E eu fiquei pegando O pé dela Falei assim Fia do céu O dinheiro bom Vai sair daqui O dinheiro brota É daqui De lá não O peso das taxas Na Inglaterra É muito alto Europa toda É muito alto Aqui não tem taxa Nenhuma Agora que o povo Tá tudo doido E reclamando Que o rei O governo Colocou 5% Você abrir e ver Você tem 4% De taxa em cima O resto não tem taxa Tipo Pegou 100 Você põe 100 No bolso Eu lá na Inglaterra Se eu pegar 100 20 vai pra rainha Vai pro governo E os outros 80 eu coloco E se você faturar demais Aumenta Aí pode chegar 30 40% Aqui não Você pegou mil Vai mil no seu bolso Bicho O cara botou aqui A capua Ele está lavando A janela do prédio Deu uma chuvinha de areia E sujou tudo Só pra dificultar a manobra Deixa eu deixar o espaço Aqui dos outros dois Aqui do meio do lado Já aparece aqui Por isso que eu estou esse tempo todo aqui A gente está estudando Foi ver as papeladas de visto De residência Toda aquela parte burocrática Que precisa Qualquer canto do mundo que você vai Você tem que passar por esse processo Então A gente está estudando um monte de coisa Pra ver essa burocracia E esse peso todo E pra mim Na minha visão Isso aqui vale muito a pena Vale a pena Quem quiser ganhar um trocadinho Aqui vale a pena É um país seguro Obviamente Tem o lado Que Esse lado aqui Muita restrição É um país islâmico Que não é um problema O islamismo Mas Devido ao islamismo Tem muitas restrições Que coisa que a gente Pra lá Tá acostumado Aqui Não pode Obviamente Mas Quando você entra na casa da pessoa Você tem que aceitar a cultura Você tem que aceitar as regras Da casa De quem coordena a casa Então assim Não é um problema Tem coisas que Obviamente Vai contra a cultura nossa Mas é um país seguro Ninguém te enche o saco Ninguém Tipo assim É aberta Pra muitas coisas Ainda mais Pra empreender Vendedorismo E o dinheiro é valioso Que é a parte Que me Chamou o tempo Espera aí Esse dinheiro aqui Vale a pena Esse aqui Não é bosta não Tem muito americano Que vem pra cá Que eu li uns fóruns Algumas coisinhas Tipo Os caras Chega E os caras falam Pô Meu dinheiro não vale Porra nenhuma O dólar Tudo aquela coisa A moeda Os pariu Tudo no dólar Tudo no dólar Chega com o dólarzinho Vendedorismo aqui Não vale porra nenhuma Tipo A moeda não tem valor Nenhum aqui Porque a deles é mais forte Consegue ser mais forte ainda Então E come antena E vale a pena Por isso que a gente tá aqui Gente, tá aí Vídeo com a Com a Verão Mostramos o carrinho aí E vocês pediram A gente mostrou O preço da gasolina E o Oriente Médio Muitas vezes Não é o que a gente pensa Muitas vezes Não é o que a gente mostra Entre aspas Tem país aqui em volta Que tá pegando fogo Obrigado E tá tocando terror por aí Mas esse Esse piolinho aqui Arábia Saudita Quê Catar Romã Bahrein É Gente boa É É top Curtiu já sabe Deixa a sua opinião O que vocês acham É nóis forever Beijo na bunda Galera Até a próxima Fumorra Tchau